A pernambucana Carolina Meyer pronta para novos desafios em Fernando de Noronha. Subir ao altar e quebrar dois recordes sul-americanos de mergulho livre. Enquanto treina na ilha, ela dá um curso para uma turma toda especial. As primeiras instruções são teóricas. Com paciência, a recordista sul-americana de mergulho em apneia Carol Meyer vai dando algumas dicas de respiração. Depois de duas horas de aula, lá vão eles para o mar colocar em prática tudo o que foi visto. Os alunos são da equipe do Tamar, projeto de preservação das tartarugas marinhas. O esporte pode ajudar no trabalho. Para a parte técnica, que está constantemente na água, nadando atrás das tartarugas, é bem importante. Porque você acaba podendo capturar a tartaruga, não importando a profundidade que ela tiver. Sempre que a gente tem a campeã, para ensinar a gente, é a melhor maneira de se fazer esse trabalho. Nadadeiras, máscaras, roupas especiais. É preciso paciência e perseverança para aprender a controlar o fôlego. A mergulhadora está em Fernando de Noronha para quebrar dois recordes sul-americanos nas modalidades de imersão livre e variável. Duas marcas que já pertencem à própria Carol Meyer. Na imersão livre, Carol quer chegar a uma profundidade de 56 metros. Na modalidade lastro variável, a mergulhadora precisa ir mais fundo, 75 metros. Mas para garantir as novas marcas, é necessário ter disciplina. A campeã treina diariamente. A escolha por Fernando de Noronha tem ajudado. Porque as condições da água são ótimas, a visibilidade é ótima, não tinha corrente, a temperatura da água é excelente, a equipe que estava com a gente também de apoio também ótima. Então isso aí tudo influencia, né? E como influencia? Já na primeira semana de treino, Carol mergulhou a uma profundidade de 46 metros. A meta é chegar até a Corveta Ipiranga, uma embarcação da Marinha Brasileira naufragada em 1983. Chegando mais rápido nela, na Corveta, é uma coisa que te motiva ainda mais a ir mais fundo. Mas além dos recordes, a mergulhadora quer realizar outra façanha em Fernando de Noronha. Casar. O casamento deve acontecer ainda este mês. O que vai ser mais difícil, casar ou bater o recorde? Vai ser se casar. A vida fora d'água é mais difícil. O casamento da mergulhadora é no sábado, dia 20. Boa sorte para ela neste mergulho todo especial.